O assunto agora é o auxílio emergencial, é que hoje acontece uma nova etapa de pagamento. Para explicar quem tem direito ao benefício, eu vou pedir a ajuda da Danusa Zevedo. Danusa, quem é que pode receber aí os 600 reais nessa quarta-feira? Michelle, hoje podem receber aí mais de 4 milhões de pessoas que nasceram em maio e que tem direito ao auxílio e também 483 mil pessoas que são os novos aprovados. Para explicar para a gente quem são essas pessoas que foram aprovadas agora no auxílio, está aqui comigo o Evandro de Lima, ele que é superintendente da Caixa e vai esclarecer para nós todas as nossas dúvidas em relação a este pagamento da parcela do auxílio. Evandro, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo. Muito obrigado também pelo convite. Existe aí uma grande dúvida em relação a quem são essas novas pessoas que foram aprovadas agora, né? Pessoas que estavam aguardando, estavam sendo analisadas, quem são eles? Na verdade, Danusa, são 805 mil beneficiários que tinham feito inscrição e estavam com status em análise lá no site do auxílio emergencial ou no app do auxílio emergencial. 805 mil pessoas e mais 345 mil pessoas que também tinham recebido a primeira e segunda parcela e estavam com o benefício retido para reanálise. Esses beneficiários recebem também na poupança social digital na data de hoje. Então, nascidos em janeiro, fevereiro, março, abril e maio, para que nós possamos acompanhar o calendário do ciclo 1. E também aqueles nascidos em maio que já tinham sido aprovados, né? Exatamente. Os nascidos em maio, todos os nascidos em maio já estavam sendo acreditados hoje. E também estamos acreditando para os nascidos de janeiro a maio que tiveram o benefício aprovado agora recentemente e mais esses 345 mil de reavaliação. Importante, você que estava em análise ou estava em reavaliação, que entre no site do auxílio emergencial ou no app e possam verificar se o seu cadastro foi aprovado. Caso tenha sido aprovado, baixe o Caixa Tem e você pode fazer a movimentação de forma eletrônica pelo Caixa Tem. Preintendente, explica para a gente, essas pessoas que estão recebendo a primeira parcela hoje, né? Existe aí uma dúvida em relação até quando o auxílio vai continuar? Essas pessoas, elas vão receber retroativo? Como que vai funcionar para quem está recebendo a primeira parcela ainda? É importante, Danusa, o governo federal garantiu a quarta e quinta parcelas de forma integral a todos os trabalhadores. E nós já divulgamos o ciclo de pagamento até dezembro. Então, no site da Caixa, no próprio app, o beneficiário já pode ver o ciclo e se planejar para os próximos créditos. De forma a garantir que todo beneficiário do auxílio emergencial tenha direito a cinco parcelas do valor de 600 reais, pelo menos. Nós, andando pela cidade, aqui em Goiânia mesmo, é fato que se repete também em algumas cidades do interior aqui de Goiás. A gente vê algumas enormes filas em frente às agências da Caixa Econômica. É necessário as pessoas procurarem a Caixa? Qual que é a orientação para evitar aglomeração, principalmente neste período de pandemia, né? É importante falar que nós estamos fazendo o cadastramento de algumas pessoas, de alguns beneficiários que tiveram suas contas suspeitas de fraude. Então, apenas as pessoas que o aplicativo tiver a informação, procurem uma agência da Caixa que deve nos procurar, munida a sua identidade do CPF. Aqueles que têm inconsistência cadastral, o próprio app do Caixa Tem indica a regularização no próprio app. Não precisa procurar uma agência da Caixa. Importante também que, na época da ocasião do saque, caso a pessoa não queira utilizar o recurso de forma eletrônica, ela também pode gerar o código de saque no Caixa Tem, recorrer a uma lotérica ou a um correspondente bancário, ou mesmo a um autoatendimento da Caixa e fazer o seu saque. Lembrando que, Michele, essas pessoas que tiveram as contas bloqueadas, se for por inconsistência cadastral, como o superintendente explicou, o próprio aplicativo desbloqueia. E existe uma data para que todas essas contas sejam desbloqueadas automaticamente. Então, se você entrou no aplicativo agora e não está desbloqueado, calma que isso tudo depende do mês do seu aniversário. Então, até o dia 21 de agosto, se a sua conta estiver bloqueada por inconsistência cadastral, pode ser que seja desbloqueada pelo próprio aplicativo. É isso mesmo? Exatamente, Danuso. É importante você falar dessas datas, porque para evitar aglomeração, aquelas pessoas que precisam procurar uma agência da Caixa, nós também temos uma escala para atender o desbloqueio do aplicativo. Essa semana toda estamos desbloqueando junho e julho. Semana que vem, agosto, setembro e outubro. E na outra semana, finalizando dia 21, como você falou, novembro e dezembro. De forma que até dia 21 de agosto, todos os beneficiários estarão com suas contas desbloqueadas. A gente tem visto que a Caixa tem se esforçado para atender a demanda. Como que fica a questão de atendimento nos sábados? A Caixa vai abrir aos sábados? Sim, vamos abrir normalmente no sábado. Claro, não são todas as agências. Então, para que você não dê uma viagem perdida, entre no site da Caixa. Lá está a relação das agências que abrem em Goiás, para fazer pagamento em espécie para aquelas pessoas que têm necessidades especiais. Então, este sábado, nós vamos estar pagando os nascidos em abril. Lembrando também que esses novos beneficiários, nascidos de janeiro a abril, também poderão receber em espécie no sábado que vem. Então, além do calendário de abril, o calendário dos novos beneficiários de janeiro a abril. E também estaremos pagando, Danusa, no sábado, os beneficiários do FGTS, do saque emergencial do FGTS, que nasceram em fevereiro. Aqueles que não usaram o recurso pelo Caixa Tem, poderão sacar em espécie a partir de sábado, dia 8 de agosto. Certo. Muito obrigado, Evandro de Lima, ele que é superintendente da Caixa. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E olha, lembrando, se você ficou com alguma dúvida disso tudo que a gente conversou agora, agora à tarde, no fim do nosso jornal, toda essa entrevista vai estar no YouTube da TV Brasil Central, no canal TV Brasil Central. E você também pode acessar o site da Caixa, que é o auxilio.caixa.gov.br, que várias dúvidas você pode chamar lá pelo site. Michele. Tá certo, Danusa. Obrigada pelas informações.